A delegação da ferroviária foi recebida com festa em Araraquara após conquistar o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. A equipe ficou no empate em 1x1 contra o Souza da Paraíba, mas garantiu a vaga na competição do ano que vem. Jogadores, comissão técnica e diretores percorreram as ruas da cidade num trio elétrico. Agora a equipe busca o título da Série D. O primeiro jogo da semifinal acontece nesta quarta-feira, às 8 da noite, contra o Athletic Club de Minas Gerais. Na Arena da Fonte. O objetivo maior foi conquistado, mas jamais nós vamos abrir mão de em busca do título. Hoje nós vamos ter essa oportunidade de estar festando na cidade, com o público, com os torcedores. Mas amanhã a gente já tem que virar a chave, nos reservarmos, nos reguardarmos para poder, quarta-feira a gente estar preparado para poder encarar esse grande desafio.